Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcelo Apontes aqui, mano. Fazer uns diazinhos aí, né? A gente sem postar vídeo, cara, porque tava sem novidades no servidor do Free Fire brasileiro, mano. Mas hoje à noite pretende chegar aí, né? Uma novidade muito bacana que já tá nos outros servidores. Já entrei no servidor da Indonésia, da Índia e de Singapura, mano. Agora vou entrar aqui no servidor da Tailândia e ver se essa novidade também tá aqui, né? Você já viu aí no título do que se trata a novidade? Eu vi vários canais aí fazendo vídeo, falando a respeito dessa novidade aí que tá pra chegar pra gente. Que é o Caçador de Cabeças, né? O Caçador de Ossos. A gente não sabe ainda qual o nome correto que virá para o Brasil. Mas é aquela skin evolutiva, né? E aqui eu tô entrando no servidor da Tailândia, mano. Tá aí, ó. Headhunter, né? É esse bendito aqui dessa skin que tá pra chegar, talvez, a especulação aí de muitos canais do YouTube que trazem notícias. É que chegue hoje à noite pra gente. Hoje, deixa eu ver aqui o dia, 21 de novembro de 2019, mano. Beleza? Então vamos entrar aqui e vamos ver do que que se trata essa skin. Como que ela funciona, como que vai funcionar, né? Eu já vi em alguns canais aí eles fazendo, mostrando. Vamos entrar aqui. Cara, olha essa animação. Level 1. Essa primeira skin. E aí vem um easter egg, mano. Será que isso é um novo modo zumbi? Ou não? Vocês viram a arma que ele tava ali na mão? É diferente, né, mano? Vamos ver. E aí a skin level 3. Cara, essa animaçãozinha tá muito da hora, mano. E o que que se trata isso? Isso é um royale. Um sorte royale diferente. Você pode ver que tem aqui o Diamond Royale, que é diamante royale, ouro royale, arma royale, incubadora. E aqui o legendário, né? Caçador de ossos, todo mundo vai morrer debaixo da minha garra. Essa aqui é a skin level 3, tá? Aqui a level 1. Olha, mano, que da hora, velho. Muito bonito, hein? Show de bola. Level 2 e level 3. Como que vai funcionar? Segundo especulações aí de vários outros canais, Ela vai funcionar da seguinte maneira, mano. Conforme você for matando, você vai iniciar com essa skin. Conforme você for matando mais gente, eu não sei se é na partida, Ou se é em algum modo específico que vai acontecer, né? Você vai upando a sua skin, mano. Ela vai mudar pra essa aqui. E depois, quando você chegar no level máximo, você vai tá desse jeito aqui. Não sei se vai aumentar a velocidade, não sei se vai aumentar dano da skin, Ou das armas que você estiver usando. Mas eu sei que a ideia é muito da hora. Comenta aí embaixo o que você acha da ideia dessa skin, tá? E aqui, cara, é o Royale. Como que vai funcionar esse Royale? Aqui tá dizendo assim, ó. Aumento da probabilidade em até 300%. Ou seja, quando você recarregar aí o seu diamante, Você vai ter que recarregar, porque ela não veio de graça, né? Ela vem aí por um Royale. Então você vai ter que ir girando várias vezes. Você pode gastar 100 diamantes, 99 diamantes. Você vai clicar aqui, né? E vai aumentar pra 100. E isso, a sua chance já vai aumentar em 300% a probabilidade de você ganhar. Se você girar aqui, você tem baixa chance de ganhar ela, né? Como tá dizendo aqui, ó. 99% 99 diamantes, 0% de chance de ganhar. E aqui, mano, aqui você já vai aumentar a chance, alta chance de ganhar item raro garantido. Mas o item raro, cara, não é bem só essa skin que vai ser o item raro. Porque se a gente vir aqui, ó. Veja os prêmios. Vamos clicar aqui em veja os prêmios. Ó, aqui no canto. Ah, mano, eu tô sem a seta na tela? Eu acho que eu tô sem a seta na tela, velho. Por isso que eu tô falando, tô clicando e... Agora vai aparecer a setinha aí na tela. Então, ó. Veja os prêmios, né? Eu cliquei aqui, ó. E aqui a gente vai ver os prêmios que tem aqui nesse Royale. A gente tem aqui, ó. Um cubo inteiro. Olha só que legal, né? A gente tem aqui, ó. Fragmentos de cubo. E aqui, cinco fragmentos de cubo. Aqui um fragmento e aqui cinco, né? Além de ticket, arma Royale. Um, né? Cinco. Um voucher Royale. O voucher da incubadora. E cinco voucher da incubadora. Paraquedas. Caçadora alada. A caixinha, a granada. Caçador de ossos. Vamos ver como é a animação dessa granada, cara. Olha só. É, bonitinha, né, mano? Até, ó. A animaçãozinha é legalzinha, mas não achei muito lá essas coisas, não. A caixa de loot, tá? Ticket de diamante, um ticket e cinco ticket de diamante. Então, alguma coisa você vai ganhar aqui, mano, tá? Vamos ver. E aqui, ó. Ele fala aqui, ó. Alta chance por 299 diamantes. Alta chance de ganhar um item raro garantido. Então, alguma coisa rara você vai ganhar. Você pode ganhar girando aqui. Ou você vai ganhar cinco fragmentos de cubo, um fragmento de cubo, um cubo ou a skin, né? Essas são... Ou a caixa de loot. São os itens raros que tem aqui, né? Então, um desses aí você vai ganhar. Se repete o prêmio, provavelmente vai repetir, tá? Então, às vezes a pessoa pergunta, ah, mas será que vai repetir? Com certeza vai repetir isso aqui. Então, a pessoa tem grande chance aqui, ó, de conseguir. Eu não vou girar nada agora, porque eu tô na minha conta da Tailândia, né? Vou esperar chegar na conta do Brasil e depois eu vou ver se consigo recarregar pra tentar pegar ela. Essa premiação aqui, galera, também pode mudar de servidor pra servidor, beleza? E aqui tem outra coisa. Aqui é a barra de luck, né? Conforme você for girando aqui uma vez, ele vai subindo, subindo, subindo. Quando chegar aqui, mano, com certeza você vai ganhar alguma coisa bem bacana, né? Então, é mais ou menos assim que vai funcionar esse sorte royale especial aí, ó, dessa skin aqui. Agora vamos pra skin. A skin aqui, ó, tem ela aqui inteira, tá? Caçador de ossos que é ela inteira. E também dá de usar só o capacete, tá? Só o capacete assim e ela toda. Pelo menos aqui mostra só assim, dessa forma, né? Os levels dela, no caso, você vai comprar sempre vai ser ganhar a primeira. E conforme você for usando, ela vai... Conforme você for matando gente, ela vai subindo, né? Vamos ver de novo o clipezinho aqui, cara? Que eu achei muito bonito. Olha aí, ó. Cara, muito da hora, né? Agora, galera, o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui. Vamos ver se tem mais algum outro banner. Olha, mano, essa skin dessa raposa, cara. Essa raposa também provavelmente deve chegar pra gente. Ela tá no prêmio de recarga aqui, ó. Acho que ela tá aqui no prêmio de recarga. Deixa eu ver onde é que tá a inscrição. Acho que seria aqui, ó. Só que não tá mostrando ela aqui, mano. Mas provavelmente tá no prêmio de recarga. Porque quando eu cliquei, ela veio pra recarga, né? E aqui, esse evento aqui é do soldado. Soldado de ferro, né? Que ainda não tem no Brasil. É uma espécie de roleta, mas eu não sei... Eu acho que não vem esse daqui pro Brasil. Por enquanto, não. Talvez venha a skin separada, né? Ó, o arma royale é justamente sobre aquele sorte royale. Tá vendo que é a... Como que é? Essa aqui é a AK, né? AK é caçadora de ossos, né? Caçadora de cabeças. Uma coisa assim. E aqui, tem outro pet raposa. Mas aquela outra lá, mexe, é muito bonita. Tá no evento de recarga. Provavelmente vai tá aqui no evento de recarga. Deixa eu ver. Eu não lembro se foi nesse servidor, cara. Que eu entrei. Opa! Calma aí. É aqui. Nossa senhora. Tô errando tudo. Fecha esse trem aqui. Eu me abri um trem aqui na frente. Fecha isso também. É aqui. Não, não é aqui. Onde foi que eu entrei, mano? Não, aqui é guilda, mano. Onde foi que eu entrei? É aqui. Pronto. Aqui, deixa eu ver aqui. Eventos. Pronto. Deixa eu ver. Crazy Lab. Laboratório maluco. Recarga. Tá o papo, hein? Café Amazon. Cadê? Meu Deus. Aqui. A skin dela aqui, ó. Skin de pet. Raposa de batalha. Olha só que legal, mano. Essa skin. Show, hein? Ultimate Battle. Esse aqui é o quê, mano? Ah, esse aqui é pra dar dano, velho. Aqui, ó. Esse evento aqui, você vai dando dano. Se você der 180 mil de dano, distância, aliás, distância, né? Percorrer a distância no mapa, 180 mil quilômetros, metros, você ganha, ó, é só. Tudo isso aqui, mano. Dois tickets de diamante e duas valsas da incubadora. Bacana. Depois eu vou fazer, hein? Aqui, aquele mesmo evento que tá tendo agora no Brasil, de logins, né? Com aqui, o deles veio essa prancha, no nosso veio aquele tênis. Muito da hora também. Um tênisinho novo que tá lá. Não sei se vocês já viram. Cara, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu voltar aqui. Eu vou entrar lá no servidor do Vietnã, pra ver se a premiação aqui de dentro do Sorte Royale, pra ver se é a mesma. Ó só. Se é a mesma daqui, tá? Aqui, ó. Os prêmios. Será que é a mesma? Porque se for a mesma, então vai repetir em todos os outros servidores, beleza? Então, enquanto eu vou entrar no outro servidor, já deixa um like aí, mano, pra tá ajudando a gente, beleza? Vou pausar aqui e já volto. Beleza, galera. Agora eu já tô no servidor do Vietnã, tá? Aqui, ó. Também tem o banner. Vamos clicar nele aqui. Vamos entrar direto já lá, pra gente ver se a premiação é a mesma daquela premiação que tá lá no servidor da Tailândia. Se for a mesma premiação, a chance de ser a mesma aqui para o Brasil é quase 100%, né? Vamos pular aqui a animação que a gente já viu e vamos ver aqui os prêmios. Aqui o preço tá o mesmo, tá? R$ 99,299 e vamos ver se a premiação aqui dentro é a mesma, mano. Por enquanto, é a mesma premiação, galera. Então, é bem possível que venha essa mesma premiação também pra gente aqui dentro, né? Cara, eu tô achando bacana, velho. Não tá tão apelativo assim, a menos que os preços aqui, né, venha diferente para o servidor brasileiro, né? Mas, enquanto isso, vamos voltar aqui e vamos ver o que mais que eles têm. Eles têm aqui a promoção aqui no Vietnã, a promoção do passe de Elite por R$ 349, né? E mais 10 emblemas por R$ 112,00 diamantes, mano. Bacaninha, mais ou menos. Tem a Wukong, né, que é a recarga, porque eu ainda não fiz nenhuma recarga. Vamos ver aqui nos eventos o que eles têm aqui. Eles têm poucos eventos. Aqui que tá acontecendo o evento do Dino Azul, cara. Que é aquele evento por região, né? Muitos youtubers, até mesmo eu que fiz um vídeo aí, falando que talvez viria também para o Brasil. Mas eu acho difícil por questões de região, né? No Brasil não teria como por regiões, né? É muito grande o Brasil. Então, eu acho que isso aqui vai vir essa skin em algum outro tipo de evento aí, de missões, ou até mesmo em outro royale especial também, talvez venha esse Dino aqui, né? Ou talvez venha direto na loja, né? Não sei ainda ao certo. Comenta aí também. Olha, mano, aqui no evento aqui de login deles, já ganhei uma calça muito da hora, mano. Olha só que calça irada, velho. Senhor bonito. Olha só, tem que fazer três, seis logins durante a semana aqui e já vou ganhar isso aqui. Mano, esse tipo de evento que precisa vir para o Brasil também, com essas coisas bacanas. Olha só que tem isso bonito, mano. E pro Brasil não tá vindo. Aqui é o evento de... Eu acho que é o de recarga. Recarga de diamantes, né? Se eu fizer 900 diamantes, eu ganho 5 do emote. Aqui, deixa eu ver o que é isso aqui. Esse aqui eu acho que é partidas. Ó, ficar no top 5, 5 vezes eu ganho uma caixa de arma da caveira e 10 vezes eu ganho duas caixas de arma. Aqui é um evento. Isso aqui, cara, essas pedrinhas aqui, você ganha rodando lá o diamante royale e vem pra cá. Caso você conseguir, você pode resgatar elas aqui. É tipo aquele CDzinho que tem lá no servidor brasileiro, que tem no servidor brasileiro. Essa aqui também é a mesma coisa também. É girando algum royale e você vai acumulando elas, caso cair, né? Pra não cair aqueles ouro, não cair a comida de pet. Aí cai isso aqui e você pode vir aqui e trocar aqui por outras coisas aqui, ó. Incluindo essa caixa do Capitão Maneiro, tá? Que é muito da hora. A caixa de arma da P40. Muita coisa legal, mano, aqui. E aqui o rubi vermelho também, que vem pra pegar aqui o caveirão aqui, né? Essa skin muito louca, que é a skin do pacote Dom Morte, que pra gente veio de graça lá naqueles eventos, né? Acho que foi de graça, não tô nem lembrando mais, mano. Tô bem esquecido das coisas. O evento do Alok, deixa eu ver o que mais. Tem o evento da Raposinha, que eu não sei também como é que coleta isso aqui, porque aqui tá em outra língua. Mas aqueles lá, ó. Deixa eu mostrar só pra vocês aqui. Deixa eu fechar aqui. Aqui, ó. No diamante royale. Quando você gira aqui o diamante royale, aqui dentro, na premiação, tem aqueles itens lá que eu mostrei lá pra você coletar. Deixa eu ver se é nesse aqui ou é no arma royale. É no arma royale. O ouro royale, aliás. Deixa eu ver se é no ouro royale. Não. Vai ser no arma, então. Aqui no arma. Eu lembro que eu teve visto aqui, ó. No arma royale que tem eles, ó. Tá vendo? Aquela... Esse prêmio aqui, que é a safira. E aquela outra... Se eu não me engano... Deixa eu ver se é aqui. Sei que tem outro lugar que tem ela. Não, não é aqui. Mas deve ter algum lugar lá pra você fazer aquilo lá e coletar aquelas lá também, mano. Tá tudo em outro idioma. Mas... Olha, mano. A calça como ficou legal. E na loja aqui? Muita gente, às vezes, pergunta assim. Ah, entra na loja. Mostra alguma coisa da loja e tal. Galera, se vocês quiserem que eu mostre todos os detalhes do servidor. Seja vietnamita, tailandês e tal. Vocês comentam aí que, quem sabe, a gente faz um vídeo aí ou uma live mostrando aí, né? Tudinho aí. Ainda mais agora que eu vou começar a fazer live agora legal aqui no nosso canal, beleza? Ou no canal secundário. Vamos ver aqui se tem alguma coisa diferente aqui pra você. Só isso aqui mesmo. Mas é isso aí, galera. O objetivo do vídeo era mostrar essa nova skin aí que tá chegando aí com esse atributo de evolução, cara. Muito da hora essa skin, hein? Cara, eu vou gastar um pouquinho pra conseguir ela, mas eu vou tentar, hein? Comenta aí se vocês vão tentar também, beleza? Eu sou o Marcelo Apontes, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E eu fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.